Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Rádio Canal Brasil Música brasileira escolhida a dedo Boa noite, ouvintes da Rádio Canal Brasil Hoje o nosso auditório recebe um artista versátil E que se notabilizou por apresentar um olhar aguçado sobre a realidade do país Ele é escritor, ator, cineasta, ativista E um dos rappers mais importantes e premiados do momento Com vocês, MV Bill Valeu pessoal Opa, esqueci de pegar o fone do ouvido aí, não me deram o fone Primeiro vou agradecer a presença de todos vocês Valeu pessoal O pessoal que está presente aqui Pessoal de casa, assistindo pela internet A gente quer agradecer a todo mundo pela oportunidade Que vai ser maneiro A gente também está em meio em ritmo de ensaio Que tem algumas músicas novas que a gente vai fazer aqui para vocês E novas que eu digo, é pela primeira vez Que a gente ainda não tocou em lugar nenhum Então já peço de antemão desculpa Caso a gente não consiga fazer as músicas completas até o final Vai ser um pouco de dificuldade Porque eu nunca cantei com essa paradinha no ouvido Também incomoda para a caceta A gente perde um pouco do contato com o pessoal DJ Tony, já está tudo ligado aí? Solta para ver o que acontece Tamo junto, boa noite pessoal A sala é pequena Espaço é intimista Se quiserem Manifestem-se do jeito que quiserem Trouxe cilíneo? Trouxe? 7 e 45 No final tem CD para geral 7 e 45 Sem precisar pagar nada De graça Porque são três da madruga E se olha não ajuda Saio sobre os olhos da vizinha Biscoçudo Eu tô na rua Sozinho no volante Meu semblante Tá sinistro bem melhor Eu solto a embreagem Vou que vou Eu peço proteção Pra me livrar de quem me roga praga Deus que sabe quanto vale a minha alma Eu jogo a seta, meta, quarta, aumento o som E de rolé de migué sem destino O vento vem na cara enquanto a cabeça vai refletindo Vou seguindo, ouvindo De guerra com o olho grande Tipo flamenguista e vascaíno Eu tô na paz Com a mente sem maldade Vou subir a colina que tem baile rolando até mais tarde Corto a cidade Na procura de uma cura Que anule do meu corpo A minha noite que não tá escura Sinal fechado Um carro para o lado Um corpo rebaixado Com o parabrisa estourado Uns quatro caras ou mais Sem ter cara de paz Olhos vermelhos Me olhavam e olhavam pra trás Eu me liguei Mas não me intimidei O piloto fez sinal de tá tranquilo Então me adiantei Ficou pra trás Virou passado Eu bacineiro Faço a pinta Que por Deus eu tô sendo guiado Rua escura Com pouca iluminação Vejo um comboio Vindo em minha direção Se lombra Vou perder Correr pra onde? Foi se aproximando Eu descobri Que é um bonde Com bicos para o alto Tomando o asfalto Será que a cobrança Sequestra Assalto Sei lá Não me interessa Eu também tenho pressa Dei um toque no farol Atravessa e continua Fuga Seja protegida Iluminada Madruga O telefone toca Será que é alguém que aluga? Só vou saber se eu atender Seja quem for Só não tire meu lazer Alô Sou eu que tô ligando Só pra te dar um papo E o baile que você tá indo Hoje tá alombrado O morro tá tomado Melhor você voltar Que tá rolando uma festinha Na pracinha do lado de cá Basta você e quem? Sou eu e aquela mina Que eu tinha te tocado Quer botar na sua fita Pode vir No sapato não precisar Correr E o caô aqui na praça Vai rolar até o amanhecer Vou te aguardar Tô bebendo uma gelada Só vou voltar pra casa Depois da madrugada Já é, vou desligar Que tem uma blitz na minha frente Vou tirar meu boné E fazer cara de inocente O bonde tá formado No Rio de Janeiro Hey MV Bill Camila CDD Oi Junto e misturado Ela dá lado Porque o bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Só quem tá formada No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Oi Só quem tá formada No bonde que bota a cara O bonde não para Hey Tamo junto novamente Os preto da favela Que virou linha de frente Acreditando Carregando no peito Emergindo do fundão Fazendo do nosso jeito Pretor Pra quem não acreditou Veja bem que se enganou O bonde passou Levantou a poeira Atropelou Que não foi e ficou Deixa que agora A favela invade Cada vez mais junto É nós fortalecendo Uma cidade É nós Contando numa só voz Com a sagacidade De um animal veloz Quem é pisoteado A vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar Ficar debaixo dos lençóis Vamos E a caminhada é longa O bonde não para Tentar ligeira Que só aluga pra quem Encarar na vida Vivida Sofrida Já demos a partida Vem comigo E a passagem é só de O que? O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para É pra neguinho chapa E não desacreditar Que é possível A conexão com o Ceará A coletividade existe Em qualquer lugar Tem que se ligar Se conectar Pra poder constar Que aqui ninguém espera Todo mundo corre a fera A credibilidade supera O botário que vira fera Falando mal Daquilo que tá dando certo Não faz porra nenhuma Mas na foto O bonde vai Mas Muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços É o nosso plano de paz Mas Queremos muito mais Veja aqui como se faz Dando sequência Na luta dos nossos ancestrais E deixar a guerra Para nós Como herança A guerreira do gueto Tá no jogo E não se canta Sim, no bonde só quem é É nós Já é Homem Firmou Quem não se confirmou Mete o pé Porque o bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para, só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, só quem tá sentado no bonde que bota a cara O bonde não para, só quem tá sentado no teatro bota a cara O bonde não para, só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para porque a gente tá no Rio de Janeiro Porque a gente tá na rádio, o Canal Brasil FM E a gente tá com vocês junto e misturado Se quiserem fazer um barulho, o pessoal de casa vai gostar Coisa linda, viu? Ei, junto e misturado, Camila CDD Oi? O bonde não para, não para, não para Só que vai parar agora Valeu Para dar uma aquecida Enquanto a gente vai, enquanto o pessoal vai chegando aqui Queria chamar aqui o parceiro Fábio Cabeça Ocupando ali a guitarra Marcelo, baixo Tá aqui Anto, bateria Uma rapaziada que já tocou comigo durante um tempo Eu cheguei até a gravar um DVD com eles Um DVD chamado Despacho Urbano Gravei de forma independente, né? E aí, como muitas das coisas que a gente faz Acaba não tendo muita visibilidade E pareceu que não foi nenhum lançamento Então eu vou estar tendo chance De pela primeira vez Fora das ruas da CDD, né? Que a gente fazia os ensaios abertos Nas ruas da Cidade de Deus Então pela primeira vez eu vou estar tendo a chance De mostrar esse formato Com as mesmas músicas, né? Que a galera já conhece Mas num formato um pouco diferente As músicas do disco Monstrão Que a gente acabou de lançar A gente vai mostrar igualzinho Sem muita alteração Só com a rapaziada acoplando os instrumentos Mas tem aquelas outras versões Que a gente fez pelo Despacho Urbano Que tá faltando Tá tudo certo aí? Tudo redondo? Pô, esse teu sim aí Esse teu sim foi numa dúvida do cacete aí, galera Tá tudo certo aí? É... Vários na maldade eu tô ligado Sempre tem, tem Na pista não se sabe quem é quem Vários na maldade eu tô ligado Sempre tem Não fica no caminho de quem é bom Tô firmão, fé na construção Tem que ser Nonstrão Tem que ser Manstrão Tem que ser Sagacidade e serenidade pra viver Manstrão Tem que ser Manstrão Tem que ser Na boa ou na furada tá ligado Tem que ser Manstrão Na queredo ou na subida Manstrão Se tá suave ou salgado Manstrão Na pobreza ou na riqueza Manstrão Na boa ou na furada tem que ser Manstrão Muita lenha queimou pra chegar aqui Monstruosa, mente, mente, monstruosa, MV Você sabe muito bem Recolista aqui, eu constro Tô tudo do que, tu cantava de trem Virga de pegada, monstro Sigo surfando na rimahara Atravessei a ponte e continuo o mesmo cara Faladores falam, mas não sabem de onde venho Tô de sódio no que eu tenho, não me enxergo o nosso empenho Tu é o cara, não, é o pica, não, é o pica Sou, eu que tô, tomo de pô de pesado nessa porra E seja como for, por mim, pela gente Eu sigo em frente pra tela, saco, eu não dou valor Na pista não se sabe quem é quem Vários da maldade eu tô ligado, sempre tem Não cruza o caminho de quem é bom Tô firmão, fé na construção Tem que ser, monstrão Tem que ser, monstrão Tem que ser, sagracidade e serenidade pra viver Monstrão, tem que ser, monstrão Tem que ser, a bomba ou na fundada tá ligado Tem que ser, monstrão Pra ficar fora da filha da putiça Tem que ser, monstro Pra não virar alvo do disse, me diz A postura que foi pro saco Todo mundo quer ser King Kong Mas ninguém quer ser, macaco na selva de pedra Que cobra caro de quem vacila Pacabundo não dorme, só cochila O que trago de ponta na mochila Se quer bater de frente, então entra na fila De gorila, minha pegada Pros meus amigos, tudo pelos inimigos, nada Sou perviventes de tempos de guerra e de paz Se não gosta do que eu faço, tanto fez, tanto faz Não venha querer me dizer que tenho rap na veia Formando a sua base, falando mal da vida alheia Inveja é um vírus que não me contamina Graças a Deus pra essas paradas não me falta rima Mas me ensina Que tudo que eu quero pra vida inteira É ter mais amor pela minha bandeira Fiz meu caminho, faço o trajeto Erros e acertos Tudo certo, os bicos de alma lavada Querendo me ver na bota sonhando com a minha derrota Eu mando de volta, tudo de bom Tem que ser, monstão Na pista não se sabe quem é quem Vários na maldade eu tô ligado, sempre tem Ei, não fiz a nunca me de quem é bom Tô firmão, trena a construção Tem que ser, monstão Tem que ser, monstão Tem que ser, sagacidade e serenidade pra viver Monstão Tem que ser, monstão Tem que ser, na boa ou na furada tá ligado Tem que ser, monstão Falcão não dorme Tem que ser, monstão 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 Carrega tudo na mochila Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão do sereno Provas, armas, sem fofo Moleque cheio de áudio O amargo O sangue tá na boca Vivendo o dia a dia ele descobre que só esperança é pouca Moleque vende, garoto compra Se ralha, tira, brilho do topo, nem se troca Entra no caô pra ganhar Joga no ataque e se defende com a cá Pupila dilatada, medo amarelo Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo Bate o martelo Acabou de condenar Julgamento sem defesa Quem é réu Vai chorar Vai papar Porque o coração não bate mais Agora quer correr na frente Não correr a paz Idade de criança Responsa de adulto Sente criminosa Enquanto a alma veste o luto Puto Por dentro Um movimento raciocínio lento E o instinto sempre atento Não perde tempo Bem fácil Morre cedo Descontrolado Intitulado a voz do medo Vítima do gueto Universo preto Vida é o preço Pela vida largo de Deus Jovem, preto, novo Pela vida na loja De plantão no sereno Rapaz, rapaz, feio, furo Moleque cheio de ódio O invisível no escuro É fácil vir aqui nem mandar matar Difícil é dar uma chance a vida Não vai ser a solução Manda brindar O menino foi pra vida bandida Olho aberto Guerriado com o errado Me fechado com quem ele acha que é o certo Pé nó revoltado Apanha calado Pra não cair como safado Cabelo dourado Pele queimada Quem se acha Mam, mam, mam Quando tá de frente pro Bicho até se caga Chute mágoa, arma, ambição Guerreiro juvenil É o resultado da combinação Irmão de quem? Filho de ninguém Medo do malinho Olho sacóis Tito e feito Grudado no asfalto Dá respeito Vagabundo igual E seco pra não Tu tá ligado E eu também Vagabundo é mais ou menos Não diz Nem poder paralelo Nem poder constituído Pobre reunido Uma quadrilha Bandido Faz sentido Um ambiente marginal As cores da sua roupa Equivale a um funeral O sangue ferve Quem faz o sangue Lança do asfalto Ele chama de pé A que verme A doença tá na pele O olho avermelhado Anuncia que ele tá na febre Do último modelo O sonho de criança Cresceu e virou coisadelo Semeio termo Dormendo com o inimigo Escravo do perigo Traição de camarada Fez feio no desenrolado A sua cara Menos um no caminho Uma mais na patrulha da cidade Intensidade Excesso de vontade Neonótico Flexível quando tem que ser O que vale é o proceder Sem calçada Pra não ficar fudido De menor 15 anos Ferramentas E um olhar de bandido São os filhos Que o Brasil não assumiu Valeu, viu? Chovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão E serão Troca, armas, tempo, puro Muraque cheio de áudio Invisível no escuro É fácil vir aqui E mandar matar Difícil dar uma chance E a vida Não vai ser a solução Mandar brindar O menino foi pra vida Bandida Chovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão No escuro Troca, armas, tempo, puro Muraque cheio de áudio Invisível no escuro É fácil vir aqui E mandar matar Difícil dar uma chance E a vida Não vai ser a solução Mandar brindar O menino foi pra vida Bandida Chovem, preto, novo, pequeno Valeu Para a falha Aí, ó, ó Tá dando pra ver que não foi ensaiado Tá vendo? Mas eles vão acertando Devagarinho Aí, acertaram Aí, ó O pesadelo da elite Tá de volta Eu não morri No caminho vermeloso Só Deus sabe o que eu senti Falo do que eu sei Digo o que eu li Bater na coerência Não expõe o que eu não vi Quando a chapa esquentou Você notou que eu não corri Anunciaram sou veneno na TV Mas não me vi Diferente No meio de uma guerra Foi onde eu nasci O berço da exclusão Foi onde eu cresci No ambiente me teve Preciso resistir Faço parte do quilômetro Comandado por subir De lá pra cá Ou daqui pra ali Enquanto você chora Quem controla o poder Sorri Porque ria pra não deixar me destruir É por essas e por outras que eu sou É, fim, fim Liberdade pra mim Depois uma cadeia pra mim É, fim, fim Mande um sorriso pra mim Depois você chora por mim É, fim, fim Peça muita paz pra mim Depois declara em guerra pra mim É, fim, fim Mais uma africana pra mim Depois uma nazista pra mim Nas favelas da vida eu não vou sim Digo esse palhaço de ninguém Eu não nasci Diz que na pista é cada um por si É preciso ter contexto para não cair O meu orgulho, o meu respeito Eu não achei por aí Pra deixar filhinho de papai E quando for avaliar o meu QI Vai ver que tem um veneno pra jogar E ele engolir Chega aí, se quiser conferir Vai descobrir que na escada africana Um degrau subir E a fé não deixou diminuir Meu interesse é de lutar e melhorar Vem uma grande missão para cumprir É por essas e por outras que eu sou É, fim, fim Liberdade pra mim Depois uma cadeia pra mim É, fim, fim Mande um sorriso pra mim Depois você chora por mim É, fim, fim Dessa muita paz pra mim Depois declara em guerra pra mim É, fim, fim Pode uma africana pra mim Depois um panacista pra mim Nas favelas da vida eu nasci E pra ser palhaço de ninguém eu não sumi Negativo com coragem, defendi Não me submeti, não corri, não fugi Não me omiti Ensinamento da minha mãe e assim me dei Ser humilde e não humilhado nunca mais esquecerei Com a proteção no caminho que eu vou seguir Mensageiro da verdade sem deixar me sucumbir E amado pelo que eu promovi Mas respeito pelo povo da roça e eu existi Mas mentira No livro de escola eu descobri E há por essas impunas que eu sou É, fim, fim De verdade pra mim Depois uma cadeia pra mim É, fim, fim Bata um sorriso pra mim Depois você chora por mim É, fim, fim Dessa muita paz pra mim Depois declara em guerra pra mim É, fim, fim Rio de Janeiro pra mim Depois uma cadeia pra mim É, fim, fim Ei, fim, fim Diretamente da CDD Jacaré Apaguá MC Aí só uma gente fez o videoclipe desse som No centro da cidade Foi muito maneiro O contato com as pessoas na rua Mostrando que a gente tá vivo Se você estiver vivo, sinta-se Vivo 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 Agindo como um psicoativo Respiro desse ar que me mantém vivo Conteúdo armazenado pronto para ser usado Uma durinha temporal como de um livro Me avisaram que era o teste Mas se desse certo espalharia como o peste Cria do sudeste Aqueles que acompanham minha caminhada pelo rap Me chamam de mestre Monstro E é desse jeito que eu vivo Ter escolha própria no momento decisivo Sabedoria que cura Saber buscar o ouro sem o berro na cintura Sei a vida é dura É sinistra pra geral São poucos fazendo bem E vários pra fazer mal Alguns tão sem rumo Outros tão sem rima Eu na finalidade de fortalecer minha firma É isso que me mantém vivo Figura de destaque nacional No ambiente competitivo Eu vim do gueto e sei comé Quem vem de baixo também sobe Se transforma no que bem quiser Na fé Vivendo do melhor lugar CDD O que purifica é banho de mar Só lá dizer As minas sempre vêm falar Qual vai ser Bota o bagulho pra abraçar e vamos viver Enquanto a vida tem vivo Na direção que proponho Estrada reconhecida Na dimensão de um sonho Se o sangue tá na veia Tá vivo O coração ainda bate Tá vivo A pista me dá condição Tô vivo Vivo Eu vendo nada Mas hoje tenho tudo o que preciso Eu sei mudar da cara feia pro sorriso Subverter a ordem É estabelecer uma relação de amor e ódio Viver na vida única Pagando o preço de ser uma pessoa pública É só pra quem é Se for fraco não fica de pé Eu vivo no limite Só que não sou limitado Transitei várias horas esquecendo meu passado Com uma fúria que me critica Se não gosta faz melhor pra eu aprender Fica a dica Determinação para mim significa Emergindo séries se tornaram pica Na vivência um pouco mais de experiência Trouxe polêmica pra vida que andava anêmica Fui modificado mas também mudei Avancei, iniciei, dansei Atuei, geralmente só Eu sei Eu sei Eu sei Vivendo do melhor Na simplicidade Cara de mal pra me impressionar Já passei da idade Muito pela saco Batendo no peito e rejeitando Convite que na verdade nunca foi feito O bagulho é tipo assim Enquanto vocês falam nas emissoras Elas falam de mim Adepto do rap honesto Você ligar pro rap Eu me testo, me manifesto E me mantém vivo Vários seguidores dando a mão Demonstrando bem como são Sinceramente Isso pra mim é incentivo Enquanto a vida tem vivo Na direção que propõe Estrada reconhecida Na dimensão de um sonho Se o sangue tá na feia Tá vivo O coração ainda bate Tá vivo A pista me dá condição Tô vivo Vivo Mais uma vez Enquanto a vida tem vivo Na direção que propõe Estrada reconhecida Na dimensão de um sonho Se o sangue tá na feia Tá vivo O coração ainda bate Tá vivo A pista me dá condição Tô vivo 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 Olha mais uma aqui Aliás eu ia falar mais uma Que não foi ensaiada Mais nenhuma foi ensaiada Que seja maluco Foi mais uma que não foi ensaiada Mas na verdade é só uma música Que eu acho que nem precisa De tanto ensaio assim Acho que foi uma das músicas Assim mais Com o refrão Mais radiofônico Que eu consegui fazer Sem copiar o refrão de outra pessoa Sem copiar a música americana Talvez seja uma das músicas mais brasileiras Que eu consegui fazer De rap misturado com música brasileira O nome da música é Marginal Menestrel E a última vez que a gente tocou aqui no Rio A gente ficou muito emocionado Porque foi até ali no Majestade Show Ali na Lapa Foi a primeira vez que a gente cantou essa música No Rio de Janeiro E a gente não precisou cantar o refrão junto Porque a galera cantou por nós Aqui embora a gente tenha um corpo menor de pessoas Mas a emoção de cantar a música é sempre a mesma E aí, mesmo não ensaiando, né, rapaziada A música que vocês vão ajudar Vambora Aí foi A vida me ensinou a caminhar Saber cair e depois se levantar Porque o tempo não espera Não há espaço pra chorar Andei no escuro e agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate O meu resgate é a minha fé Minha luta causa medo E alegria Lalaia Lalaia Tô na vida Venha ao que vier Não vou amarelar Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Na fé Axé Alô mais velho, mas eu também quero Mas celeiro, levo, estaca zero, não me espero Sincero, meu lado, meu cremero E muita calma, vagabundo gelo até a alma Quem foi roubado no passado, hoje sente falta O que somos, o que seremos O que matamos, matamos, matamos e depois E velhos tempos de caboclo, pelo chão Que não levava desaforo pra caixão e fazia na mão Só tava que tocava, meu braço arrepiava Eu aprendia da despreza que me ignorava Mas que nada, quem sabia que tinha um merê de dois metros Da barriga, da pretinha 1, 9, 7, 4, 3 de janeiro Hospital da Lagoa, Rio de Chateiro Desordeiro, rap o dia inteiro Se tem calzeiro, mete o pé Nem tem cabelo duro, não é malé É a minha barreira que eu quero passar É necessário mais de um pra me fazer Contou, falou, a quem fica de caô Quer ser malandro, me soltava a pipa no ventilador Pra ser titular não serve Foi otário no passarinho, hoje quer ser Onde tudo rebe Passa a borracha, joga no latão Não é braço fiel, então não pode ser falcão Desce a ladeira, vai jogar seu videogame Que aqui a gente fica E quarta-feira, dia de defumador E queima todo mal olhado com o seu dor A vida me ensinou a caminhar Saber cair, depois se levantar Porque o tempo não espera Não há espaço pra chorar Andei no escuro e agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate O meu resgate é a minha fé Minha luta causa medo E alegria Toda fita vem ao que vier Não vou amarelar Seja o que Deus quiser Seja o que já quiser Na fé, na fé, axé Esse babá é com ele, se fechar é com nós Quem falava pelos pretos, hoje sabe que a gente tem voz Bate o tambor, bate forte, faz barulho Querer ficar com tudo é olho grande no bagulho Eu repudio a inveja Por isso eu ando só, mas eu não ando junto com o comércio E largo o prego que o carneiro quer descer Bota ele pra correr, joga ele aqui na CDB Comunidade, minha verdade, meu terreno Querer cantar de galo na minha casa vai ficar pequeno Vai vendo Para de vacilação Veneno Vai na sua direção Deixa o moleque cantar, deixa o moleque sonhar Não é tudo que o seu dinheiro pode comprar A gente fica com nada, da riqueza geral Sofrerão as consequências da miséria criada Alguém tem vista Do jovem terrorista Que faz show em Salvador e na Baixa da Santista Moça voz do apriador Impulsionado por quilombo dos palmares Que travou na cor Tranquilidade Na coletividade De quem sabe respeitar a habilidade de cada cidade Na verdade que concebe Ó o samba, ó o samba, ó o samba no refrão Cantuíno da menestral A vida me ensinou a caminhar Saber cair e depois se levantar Porque o tempo não me espera Não há espaço pra chorar Andei no escuro e agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate O meu pescante É a minha fé Minha luta causa medo E a alegria Lá, 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 lá Tô na fita, venha o que vier Não vou amarelar Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Na fé Na fé Na fé Na fé Aí, se vocês quiserem dar uma Uma descansada ali Beber uma água Aproveitar e dar uma ensaiada O momento é esse, hein Esse é um bom momento DJ Muita gente fala Pode soltar Muita gente falando de pacificação Mas no momento do Rio de Janeiro A gente tem muito mais em ocupação Ocupar tá muito longe de pacificar Policiamento não substitui saneamento Ei Isso aí já foi dito há muito tempo atrás É muito bom ver parte do Brasil acordando nesse momento Há muita glória pra quem nunca dormiu Nunca cochilou nessa vida Mais uma vez no meio da madrugada O dia amanhecendo E eu plantado bem aqui Bola da vez Não posso fazer nada O dia tá correndo Parece hora de partir Eu vi uma rajada levando minha chance Mudar o quadro agora pra mim é fora de alcance Perdi a minha fé Na ilusão de ser o cara e deixar de ser o qualquer Jurei lealdade e a minha quadrilha Valorizei o crime Desprezei família Decidi errado Me decepcionei Entrei nessa de embalo sem saber Mas agora eu sei Que quando a chapa esquenta Alguns morrem, alguns fogem, vários correm E largo a ferramenta Daqui de cima dá pra ver A movimentação pra instalação de uma nova UPP Unidade de policiamento pacificador Sem arrego acabou O amor Os parceiro abandonou Só os pica que ficou O patrão foi na neblina pra sair de fuga Me escalaram pra ficar plantado aqui De madruga Alvo fácil Vulnerável Se o bop decidir entrar É implacável Eu na situação Encurralado É lamentável Minha mulher Meteu o pé Foi embora do morro Levou minha filha junto Mas daqui eu não corro Só um 762 Uma pistola Uma granada Comparado com o que tá Na mão dos cana É quase nada Não tá nem pro começo Mas agora que se foda Eu tô sozinho O meu mesmo que paga o preço Antes de amanhecer Disseram que vão invadir Vou resistir Mas tô ligado Que eu vou cair Chocando meu coração Você não quis saber Oi? Chorei Sorrindo Sem sofrer Obrigado Quanta vibração Meu Deus E o medo de viver E perder O que você já não tá Eu sou notícia que alimenta a imprensa Câmeras do mundo inteiro aqui marcam presença Em cadeia mundial mostro crime acuado Elite da tropa a serviço do Estado Armamentos pesados em minha direção Programados pra matar pra nível da nação Em pouco tempo arrumei muito inimigo A própria comunidade não fecha mais comigo Pra eles a solução é matar Vão me tirar de cena e o comércio não vai parar Enquanto houver demanda A feira oferta Tem muito viciado Fissurada A venda é certa Meu rádio toca É minha mina Me passando alerta Nunca me aceitou no crime E ela que tá certa Enquanto eu me atender Ela não para de chamar Deve tá puta da vida Cuida pra me xingar Eu sei que vai ser foda Mas vou ter que atender Preparado pro estresse Fala você Eu te falei pra tu sair dessa parada Entrou no mar de ser alguém Agora morre como nada Achou que era bandido Seu nome foi esquecido Falta pouco buscando entrar E tu ficar fudido Na TV tá mostrando que não tem saída Quem ficar vai rodar Ou vai pagar com a vida Eu tenho pena da minha filha Que não merecia Um pai ausente igual você Que não comparecia Abandonou família Desprezou sua cria Só teve tempo pra vagabundagem e agradia Trocando a noite pelo dia Consumindo pó Você é um exército de um homem só Se liga na sua responsa Copiou? Copiei, compreendi, capitei Demorou Se eu tentar desenrolar Não vai prestar, vai ter caô Os some estão na sede E eu dei tiro lá pra baixo Se eu tentar desenrolar Na certa vai ter esculacho Eu desejava pra nós um futuro próspero Agora na minha cabeça vejo um helicóptero Com vários picos tendo na mira Minha direção No momento tô nessa situação Polícia do Rio apresentou hoje Mas agora isso é problema seu Tá salgado mas você folheu o que escolheu Abre o mão do meu amor Ignorou o meu carinho Lutou pelo coletivo e agora vai morrer sozinho Eu te falei pra não ser escravo da vaidade Não ter de tudo não tirava nossa dignidade O que é foda é ser jovem e mãe solteira Sua filha sofre reflexo de sua doideira Minha bateria tá fraca vou ter que desligar Tem coisa mais séria pra você se preocupar Já amanheceu Favela sendo invadida A faca tá na caveira querendo levar sua vida Já tô com a minha filha fora desse lugar Tirar você da mente e tentar recomeçar Você vacila e sua família te ama Eu te desejo paz mas a guerra te chama A você soldado da carteira assinada Soldado da carteira de estudante E soldado da vida por que não Ei Por que Minha condição é sinistra Não posso dar rolé Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que eu leve eu não posso brincar Eu carrego uma 9 e uma HK Pra minha segurança e tranquilidade do morro Eu sou mais um soldado morto São 24 horas de tensão Ligado na polícia Bolado com o salemão Disposição 100% até o osso Tem mais um pente lotado no meu bolso E qualquer roupa agora eu posso comprar Tenho um monte de novinha Ih De olho grande no dinheiro Esquecem do perigo A moda por aqui é ser mulher de bandido Só sem sucesso mantendo o bolho aberto Quebrado é mais um otário Querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim Nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim? Demorou já é Roubaram minha alma Mas não levaram minha fé Eu não consigo me olhar no espelho Sou combatente e coração vermelho Minha mina de fé Tá em casa com meu menor Agora posso dar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar A sociedade me criou Agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão Vira notícia de televisão Seria diferente se eu fosse Mauricinho Criado uma sustagem em leite meio Colégio particular Depois faculdade não Não é essa minha realidade Caboquinho como Sangue do molho Ódio na feia Soldado do humor Eu digo fez Certo com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar E eu digo um pelo poder Pela grana Tem vários caras que entrou só pela fama Plantou na boca tendo outra opção Não durou quase nada Amanheceu no valão Porque o papo não faz curva Aqui o papo é reto Eu ouvi isso de um bandido mais velho Plantado aqui Eu não tenho um irmão Só o cospe chumbo que tá na minha mão E como um pássaro E que defende seu ninho Arrebento o primeiro que cruza meu caminho Fora da lei Chamado de elemento Agora o crime que dá o meu sustento Já pedi esmola Já me humilhei Fique zoteado Só eu sei o que eu passei Eu tô ligado Não vai justificar Meu tempo é pequeno Não sei o quanto vai durar É pior do que pedir favor Me arruma um emprego Eu tenho filho pequeno Seu doutor Quila grande Eu e mais 300 Depois de muito tempo Sem vagas no momento A mesma história Todo dia é foda É isso tudo que gera revolta Me deixou desmorteado Mas o maluco armado Eu tô ligado Bolado Quem é o culpado Que fabrica guerra E nunca morre por ela Distribui a droga Que destrói o Brasil Fazendo dinheiro Com a nossa realidade Me deixaram Entre o crime e a necessidade Feio esperto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marginal Eu tenho uma nova E uma HK Com ódio na veia Mais uma vez pra fechar Feio esperto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marginal Eu tenho uma nova E uma HK Com ódio na veia Pronto para atirar A chapa é quente O ritmo é frenético O caô é sinistro E o bagulho é nóis Mais uma vez Deitação que atrai a multidão O chão tá quente Queimando meu peito Alguém passa a mão Na minha cabeça Do lado direito Enxuga a lágrima Que corre no meu rosto Caí de olho aberto Vendo tudo fosco Alguém comenta Que olho aberto É vingança Que eu era um sábio Na terra da ignorância Ouço gritos Carros buzina Vieram ver o Buxa Deitado aqui na esquina Decepção Pro meu pivete Ver seu pai morrer Aos 17 Muita adrenalina Em nome de nada Meu sangue tá no chão Por causa de Prosa errada A minha marra foi lavada De vermelho O matador não percebe Que atirou O próprio espelho É só pra isso Que a gente tem valor Achar que o cara certo Que morreu É o da sua cor Guerrilha burra Ignorância cometida Por causa de inveja Droga 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 Sou intriga Quando parecer que a comunidade Vai ficar Traumindo alguém Comprar meu barulho E vai de com outra quadrilha Mais uma mãe que chora Mais um filho que vai Mais um G3 que canta Mais um amigo que traga Eu só queria viver Eu só queria sonhar Condicionado a trair A decepcionar A Camila ela sempre fica muito puta Porque é uma pegadinha Que a gente faz com ela Ela acha que vai rolar um couro Ela atira Sacanagem Mas ainda bem que o pessoal Não deixou Ah foi bom Puxa uma salva de palmas Pra vocês mesmos Muito bom Pô pra essa Esse início de noite aqui Que tá sendo muito maravilhoso Foi um estresse pra chegar A gente saiu de lá Da seredeira Beirando cinco horas E chegamos Atrasado aqui Então o trânsito doido Mas pô Chegar aqui no centro da cidade Encontrar as pessoas assim Com carinho Pra nos receber A gente já tá até colocando Músicas a mais Pô Falei que caraca Na rádio é Pô Poucas pessoas A gente já separou Tipo seis músicas só Já acrescentei Aí eu tava falando Que a Camila Eu falei Caraca Mas o pessoal Vem de outro lugar Tá no centro da cidade Pô A gente fazia só seis músicas É uma pegadinha Tipo as que a gente fez Contigo DJ Vamos pra um primeiro É É tipo assim Agora é aquele momento DR Depois a gente volta Pro momento realidade No social Agora é o momento Tipo Tem gente no rap Que tem o momento Da vene No show Que é o momento De falar De músicas mais de amor Tem outros Que tem o momento Mais divertido De música Falar de festa E a gente Aqui no nosso A gente tem o momento DR E a gente torce Pra que essa DR Não saia daqui do palco E não contamine vocês Nessa torcida também Então vambora DJ Sem conflito Sem conflito Mas sempre aflito Eu só quero saber Por que você tá gritando Chamando a atenção De quem passa Me envergonhando Mulher que não respeita Meu coração não aceita Eu tento te agradar E você sempre faz desfeita Pra ver se tu endireita Eu vou te deixar no sereno Agora vai ter que provar Do seu próprio veneno O teu mundo é pequeno Pra tá dando show de graça E xinga agora Depois não me abraça Quem é você Pra falar de respeito Se a responsa do bagulho Fica toda no meu peito Pra mim tu não tem jeito Você não me merece Me abandona E depois não quer que eu come Sem estresse Eu não consigo Você com a sua marrinha de bandido Arruma tempo pra tudo menos Para ficar comigo Não ligo Sua hora vai chegar Depois que abandonar Não vem me procurar Eu não Você não passa de um vacilão Quem Eu não sou palhaça de ninguém Nem eu Se for guerra Você perdeu Tá afim de acreditar nos outros Problema é seu Suas amigas Que ficam me queimando Na sua mente Ficam cheia de foguinho Quando você tá ausente Não queira ser inocente Você não é criança Se elas estão com intimidade É que você deu confiança Não sou mina do tipo Que gosta quando apanha Se eu der bola Nas suas costas Vou passar como fiel Lá vem você de novo Vivo com esse assunto Se solta e não se esforça Pra tentar entender meu mundo Você sempre me sufoca Transforma em confusão Que começa em fofoca E nem se toca Que a fila tá andando E eu sem paciência Pra ouvir você falando O papo foi dado Você ignorou Pra mim acabou Cansei de ficar batendo palma Pro seu show Tenho chance de você mudar E agora é tarde Não vou ficar com o cara Que me trae Tipo um covarde Cínico Sons Pensou que eu não sabia Que o pouco tempo que sobra Tu vai pra academia Só quer saber De malhação e fumo Todo dia Você na cachorrada Enquanto em casa Eu dormia Você que me vigia Já me conheceu assim Não tá mais aguentando Não vem por a culpa em mim Como assim? Dizendo que somente eu errei Amizade com piranha Não dá certo Eu já avisei Ficou de leve atrás Eu só quero, pai Então agora vai embora Mete o pé e não me ligue mais Escândalo de mulher Eu já sei como é que é Fala xing, chora E continua no meu pé Toda mina que você bota Para me escoltar Tu vai embora O papo muda Ela fala que quer me dar Posso culachar Seu traíra Não vem me difamar Me arrasar com mentira Tu tá muito confiante Me tratando tipo a velha Cansei de ser boa Mas me vestir tipo uma velha Pode ter varé Mas sou eu que te aturo Chego em casa Estar estragado Quer dormir? Eu tento te procurar Não me dá assistência E abre concorrência Sinceramente com você Perdi a paciência Vai se arrepender É sem retorno Se quiser continuar Se prepare pra ser corno Tu tá mostrando quem tu é Não vou ser que a Zeman Nem é sair do meu caminho Vai viver sozinho Ninguém te quer Só eu que te aturava Te dava mó moral E você nem se importava Arrastou a cara E terminou do jeito chato Não tava no roteiro Você ter que interpretar o rato Que foi pego no ato Com a calça riada Quem quer ficar com tudo Tem nada Sua conversa tá desafinada Ficar contigo é furada Tô fora Sai da minha vida Me sacaneou E agora chora Canalha Que deixou falha Eu não sou, não sou Você é um canalha Que deixou falha Eu já não quero saber O que você pensar de mim Como assim? Última forma pra você Minha paciência chegou ao fim O que? Eu vou meter o pé Não vai Eu vou sair de tu Não sai Você tem sido muito escandalosa Brigar por quase nada Ficar puta e orgulhosa Tu quer que eu me rebate? Tu quer que eu te esculache? Então se eu for falar De tudo que você faz O tempo é curto Desculpe esfarrapada Não dá mais Aí eu surto Quando tu tá surtada Acaba com a minha balada Pois é Me faz passar vergonha Sempre cercado de mulher Tudo amiga Não diga Não acredita Não assume seu erro E tá me levando pra briga Não tô As mina piram quando eu tô contigo Caô Recalque a inveja do meu brilho Só se for Não dá motivo Te falei não dê ouvido Meu pente tá na sua direção Eu duvido Não duvida Você já faz parte da minha vida É só baixar o ciúme Que tá tudo na medida Eu com ciúme Se é você que tem o costume Frequenta cabaré Se enrola e não se assume Que isso Eu quero é compromisso O mal é que você é bom E comparece bem no meu serviço Você não vale nada E eu gosto da sua pegada Mas sair com a minha colega Na moral Pó mancada Não entendi Esse teu cinismo me irrita Não grita Tô tentando Mas você não facilita Imagina se eu fizesse O meu mês contigo Te levasse enganado E saísse com seu amigo Eu ia ficar bolado Só que tu tá todo errado Mas não joga na minha conta Como o único culpado Eu nem cheguei Sair com a sua colega É só botar de frente Pra tu ver Você nega A amiga é sua Mas quando eu não tô Você que pega Ela se jogou E eu que me esquisei Eu tava cega Você sabe que eu não gosto De mentira Se tiver mentindo Na cara dura Aumenta a minha ira Então não pira Não tem como Você vai me gastando Tu é aquele tipo de safado Que morre negando Assim fica difícil Volta aqui Seja homem Não fuja Eu tô tentando te ouvir Tu quer lavar roupa suja Você precisa se ligar Que as mina que põe pilham Contra tonto Dá fim de me dar Me passar pra trás? Sim Azendar seu molho Me dão mole nas suas costas Querendo furar seu olho E eu inocente Sem ter culpa de nada Discutindo a relação Me explicando Tô bolada Sempre dá estresse Sempre dá Mas eu não fujo Não vem pagar de anjo Que eu sei bem que tu é sujo Cala a boca Não calo Fica quieta Eu falo Tu tá maluca Tá errado Eu não tô Safado Em mim você não toca mais a mão Papo reto Pode ir atrás de outra Pra fazer de objeto Desnecessário Papo de otário Me deixar na mão Pra sair com os amigos No bonde da vacilação Você tá me deixando mal Não, você que tá me deixando Fica difícil falar com você Você não acredita no que eu tô falando Não aumenta o tom de voz comigo Você que tá me deixando mal Me abandonou Cara de pau Fica tranquila que não é real Fica me evitando Com você é só problema Não é perseguição Mas o que custa um telefonema Eu tava ocupado Não, você que é ocupado Não conte mais comigo Na conduta de safado Já tentei, me rebaixei Mas não me acostumo Quando não tá na cachaça Tá com a cara cheia de foda Assim você tá me explanando Eu sei Me alarmando e todo mundo me olhando Cansei Não vou mais te sufocar Pode ficar tranquilo Tu continua vagabundo Só não faz mais meu estilo Acho melhor você parar Negativo Eu continuo numa briga com você Tu tá ligado Eu não recuo Mas já vi que não tem jeito Tu não faz por merecer Vou embora E dessa vez Quem vai ficar sozinho É você Tá tudo bem com esse negócio No ouvido Tá Tô sentindo Eu tô sentindo Cabelo Vamos embora, gente Tô sentindo que tem cabelo Tudo misturado Cabelo Tudo misturado No ouvido É do jeito que tem que ser A gente acredita Que nos lugares Onde a gente toca Não precisa ter nem Briga de casal De namorada Tá ligado Só no palco Junto e misturado Rádio Canal Brasil Tem muita munição pra quem pensar que acabou Tamo junto e misturado A força multiplicou Criação feita com a moção Tô aqui Na linha de frente da quadrilha do MV Eu Camila Não precisei entrar na fila Tem mina que não assimila Vai ficar pra trás Tenho mais Como objetivo O rap é meu incentivo Não rendo homenagem a quem tem o papo negativo É só por isso O meu compromisso Ocupar o que é meu E não sair no prejuízo Passo da merda Meu combustível E sei que quem não bota a cara Fica invisível Só mais um elo da corrente E pra aparecer não mostro o corpo Usamente Foi pago a paz Sei que sou capaz de superar O cérebro atrofiado Que atravessa minha caminhada Alto MC sempre diz nada Cresce o olho no que é dos outros E se atrapalha Vai na malha E vira só um passageiro Enxerga em minha vitória O seu desespero Isso não é maneiro Se liga Tenho lealdade Minha família Se liga Por isso tamo junto Se quer usar Gosta conspirar Vou aconselhar Melhor mudar de assunto Confirma Tamo junto O bonde tá formado Eu sou o elo da corrente Que é ruim de quebrar Tamo junto Se quer subtrair Fique por aí Se não tiver afim de somar Tamo junto E misturado É lado a lado Tamo junto E misturado É lado a lado Tamo junto E misturado É lado a lado Tamo junto E misturado É meu Rima rara Rima rara rima Ao som do violino Batalhei E aguardei na disciplina O tempo vem Mostra quem é quem Se tiver na maldade Não vai ter espaço No meu trem Na vida tranquila Sou amante Porém não quero esmola Quero muro e diamante Adiante O sonho não morre Quem for fiel Fica junto Quem não for Quando o bicho pega Corre E sai falando Criticando Roncando Me odiando Comediando Em outros tempos Só que hoje Nosso bonde formado Deixa ninguém O lado Que vê a gente Fica agoniado Não sou teleguiado Multiplico no conjunto Com os guerreiros E guerreiras que lutaram Tamo junto É fácil copiar Difícil é criar Se for forado Olha não consegue misturar O bonde tá formado Eu sou o elo da corrente Que é ruim de quebrar Tamo junto Se quer subir pra ir Fique por aí Se não tiver afim De somar Tamo junto E misturado É lado a lado Tamo junto E misturado Nós tamo junto E misturado É lado a lado Nós tamo junto E misturado É lado a lado É lado a lado É lado a lado A madame se assustou Uma favela me deu Quando eu entrei Sem camisa de pistola No frigês Pra quem duvida Ainda tem muito mais Eu faço apologia Não do crime Sim da paz Roupa branca Sem pensar na maioria E pedir paz Sem justiça É utopia A guerra me parece Inevitável Pra quem vive Na posição Desfavorável E sufocada Amontoada Aqui no morro Se a população Se revoltar Não grite Por socorro É o armamento O povo que vai se formar Veja seu descaso E arrogância No que vai Para Pode esnubar Quem vive de baixa renda Quando o sangue bater Em suba a porta Espero que você entenda E descubra Que ser preto E pobre é foda Sociedade hipócrita Só lembra de ser brasileiro Na copa Fora da moda Em cima do toque Africano Desobediente Troca o pente Enquanto eu vou falando Militando Declamando Rimando Versando Brigando Gritando Morrendo E ao mesmo tempo Matando E meu país Cadê sua raiz Aqui o povo Que não luta É chamado De feliz E segue a risca Os padrões Da burguesia A mesma que assimila A dança com pornografia Influencia Minha sobrinha E sua tia Na frente do espelho Imitando A coreografia Incentivando Uma brutal Eu creio em meus pais Todo poderoso O único que me guia Se foi pra ser feliz Assim Serei maluco Até o fim E aí E se uma guerra Amanhã estourar Na rua Então É muito confuso É muito sinistro Quem causa miséria Que jura ter amor a Cristo E com seu ar superior Não tem respeito Pelo Pelo midoso Pelo pobre Pelo preto Tem lá na base Quando vê o Bill Chama a justiça Quando vê o Bill Aquele preto Com o corpo tatuado Denunciando Uma pobreza E a miséria Do Brasil Tem muita coisa Na TV Que eu não curto Só mais um maluco Só mais um maluco Tem muita coisa Na rádio Que eu nem escuto Só mais um maluco Só mais um maluco E na hora de falar Não tem como ficar mudo Só mais um maluco Só mais um maluco No Brasil inteiro A dona Rosa Tá de luto Só mais um maluco Só mais um maluco Sem corte Liga filmador E desligou o lofote Se quer me ouvir Permaneça no lugar Verdades e mentiras Tenho muita pra contar Doideira Fogueira Fogueira cada noite Pra aquecer O escuro da madruga Que envolve o meu viver Não sou você Também não sei se gostaria ser Ficar trepado no muro Se escondendo no furo A mim falta orgulho Papo de futuro É nóis Que domina a cena Bagulho de cinema A feira tá montada Pode vir comprar Eu vendo uma tragédia Cobro dos comédia 16 é a média Deus tá vendo Eu acredito Eu sou defito Que tira o sono do doutor Seria o Jason Se fosse um filme de terror Desembaça Saia na fumaça O bonde tá pesado E você tá achando graça Tipo PES Tá no Sudeste Tá no Nordeste No Centro-Oeste Teu pai te dá dinheiro Você vem e veste No futuro da nação Compra pó na minha mão Depois me xinga na televisão Na sequência vai pra passear Tá levantado Chorando com as mãos Sinalizando o símbolo da paz O bagulho é doido Não tenta levar uma Não vem pagar de pan Se não for porra nenhuma E Deus ajuda Que eu fique de pé No sol e na chuva A pista toma uva Pretendo ser feliz Com rádio transmissor E uma goque numa ronda Um trago no cigarro Um gole na cerveja E seu destaque no outdoor Que anuncia a revista Veja Se morrer Anuncia a revista Veja Melhor Tá a revista Veja Só não eu vou descansar Ah só é Nessa vida não dá pra sonhar não Veja Tô amando o serviço Eu vou tá aí Veja 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 que ironia Que contradição O rico me odeia Que financia minha munição Que faz faculdade Trabalha no escritório E olha como se eu fosse um rato de laboratório Vem de seropi Vem de seropi Vem de Kavazaki deslumbrado com a favela Como se tivesse vendo um bote de diversões Se junta com os vilões Se sente por um instante a ligução Se os homens chegassem E nós dois rodassem Somente o dinheiro ia fazer com que eu não macinasse Pra você tá tranquilo Nem preocupa Sabe que vai recair Sobre minha culpa Me levam pra cadeia Me transformam em detento Você vai pra uma clínica Tomar medicamento Imagina e vocês Se eu fizesse as leis O choc era invertido Eles eram bandido Seria o viciado valenciador Meu sonho se desfaz igual vento Big brother Da vida de ilusão Só se ama, se odeia Se precisar Mandamos pro paredão Com bala na agulha Cada um na sua O meu dinheiro vem na rua O bom soldado nunca recua A droga que se usa é batizada com sangue É mais financiamentos, mais armas Corre igual um porco para não ficar sós Quando houve arrepiado Quando houve alguém falar Que é nós Já vou ficar no duplo se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata A jovem com balde da cara Aterrou Que fica na esquina esperando você Chega Se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata A jovem com balde da cara Aterrou Que fica na esquina esperando você Essa foi escrita em 2009 Quando você já tem a militância no seu DNA Isso aqui é o maneiro As coisas acontecem pela coincidência Não pelo modismo, tá ligado? Luta não é moda É vida Ei Ou Pouca coisa mudou O responsável pela nossa tragédia não assimilou Que pra mudar é necessário mais que discurso No percurso falei com gente estúpida Penso no que diz nossa bandeira Fica em dúvida O que será que eles acham de nós Que não sabemos falar Que não sabemos cantar A nossa voz tá no ar Por mais que eu tenha espírito de mudança Vejo contradições que me causam desesperança Ver tanta gente ignorante Tratando gente humilde de forma arrogante Deselegante ao lidar com a maioria Que fala com sotaque de periferia Na correria Sobreviver na covardia Daquele que nos retribui com antipatia A superação me emociona Mas a apatia dos irmãos me decepciona Vivemos na democracia Que não funciona Condição social que aprisiona Cares mão a lona Sentados na poltrona Recebendo mordas que serão ditadas na telona E nos deixam como herança Uma verdadeira erupção de criança Na minha lembrança Não dá pra esquecer o que eu vi Na lembrança Não dá pra esquecer o que senti Percebi Que a polícia continua sendo braço governamental Na favela de Semino Mal Com suas fardas e caveirões A serviço daqueles que controlam opiniões Que roubam milhões Todos de emoções Constrói a riqueza com a fraqueza de multidões Tubarões Igualem o peixe pequeno Eu não vejo plantação de coca no nosso terreno Vai além Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida Que não cicatriza, que não ameniza Se o clima estiver tenso, a paz não se estabiliza Pra mim é muito fácil de ser entendido Sem educação vários de nós vai virar bandido E a nossa pena não é branda Perdemos a infância, a juventude Menos pra quem tem família com dinheiro Que paga pelo erro do filho o tempo inteiro Atitude que eu não me identifico Batero na empregada só porque o pai é rico Pai que vai a público falar de ética Sem saber que o filho é envolvido com droga sintética Vida frenética Fazendo merda pela rua Com a certeza que a justiça é menos energética Não é assim com a gente Nova operação policial leva a alma de um inocente Deixa a criança ferida, com bala perdida Mais punição como medida Revelando incompetência Tem um complemento no refrão que é na sequência Combatente não aceita Comando de canalha que a nós não respeita Excluído, iludido Quem nasce na favela visto como bandido Roba muito, maquinata Não vai para a cadeia e usa terra e gravata Causa e efeito Só dever, sem direito A corrupção permite que a atrocidade ultrapasse seu limite Por mais que parte da elite Existe Um afrogenocídio Existe Onde pessoas correm por conta da cor Com sobrenome comum não temos valor Artista caô Que fala de amor Só que não fecha com nós Nem na hora da dor Por isso eu faço do meu palco Um púlpito Usando minha voz contra o Brasil que é corrupto Impunidade fala mais alto Os homens de preto sobem o morro Para defender o asfalto Que impotentes assistem a tragédia O desnível entre a favela e a classe média Que trata o gueto como se fosse a África Numa distância que nem chega a ser geográfica Distanciamento provocado pelo preconceito Como se nascer na Rocinha fosse um defeito Não é É parte do destino que você ajudou a escrever Quando não quis se envolver Vem, vem aqui combater a consequência Sem escola Sem escolha Expectativa de vida Até que o crime te recolha Vários do lado do bem São empurrados para o mal Vítimas da convulsão social País tropical Povo sensual Máquina de gente em condição marginal Que não consegue pensar Que não consegue falar Parasitas não irão prosperar Combatente Não aceita Comando de canalha Que a nós não respeita Excluído Iludido Quem nasce na favela Visto como bandido Rouba muito Magnata Não vai para a cadeia E usa terno e gravata Causa e efeito Só dever Sem direito Pessoal Muito obrigado A gente está Ali caminhando já para o final Queria chamar o pessoal da banda de volta Saindo para o último ato Valeu Não da vida Mas desse momento aqui Então enquanto vocês vão se preparando Agradecer mais uma vez Só apresentar aqui o pessoal Às vezes só meu nome me bebeu Parece que eu sou um cara desamparado Mas eu tenho aqui comigo ali Na guitarra Fábio Cabeça Aqui na batera Meu parceiro Anton No baixo Marcelo DJ Tony E dividindo os bancários comigo Minha irmã Camila Celere Vamos junto Deus Agradecer o pessoal também Que está assistindo pela internet Muito obrigado também Pela companhia de vocês Avisar para o pessoal Quando sair Quando acabar aqui a apresentação Acho que tem uma salinha ali Que dá para falar com vocês Aquele rapaz que está ali atrás De camisa escrita MVV De trance ali Está com vários CDs aí Tem CD para todo mundo aí, né? Tem, né? Então todo mundo vai em cima dele Vai com o CD com ele Se não tiver Arranca a camisa dele Que está escrita MVV Ali eu ia no dia 5 Dia 5 de outubro A gente vai estar fazendo O lançamento do disco Aqui no Rio de Janeiro A gente passando No meio do palco Como é que é a fase? Não, não, não A gente vai estar fazendo O lançamento lá no Majestade Show Que é ali na Lapa O antigo Asa Branca Aí lá a gente vai estar Mais ensaiado, né Marcelo? Com certeza, né? Vamos, vai dar tudo redondo Certinho E lá também vai ter Distribuição de CD Para geral que quiser comparecer Valeu? Então muito obrigado aí Mais uma vez Vamos aí Pode puxar o condamento Um pouquinho mais rápido Valeu? Só Deus pode te julgar Mas eu preciso muito mais Pra me fazer recuar Minha autoestima não é fácil De abaixar Olhos abertos Desfixados no céu Perguntando a Deus Qual será o meu papel? Fechar a mão que não me expor Meus pensamentos Com receio que eles possam causar Constrangimento Só Será que é isso? Não cumprir compromisso Abaixar a cabeça Abaixar a cabeça e se manter A hipocrisia A demagogia Sem tréguia E algia Sem ideologia Oi? A maioria falam do amor A maioria fala do amor no singular Se eu falo de amor É de uma forma Impopular Quem não tem amor Pelo povo brasileiro Não me representa aqui Nem no estrangeiro Uma das piores distribuições de renda Antes de morrer Talvez você entenda Confesso para ti Que é difícil de entender No país do carnaval O povo nem Que comer Ser artista pop Está pra mim a pouco Não sou ladinense Sou apenas mais um louco Clamando por justiça Igualdade racial Preto, pobre É parecido Mas não é igual É natural O que fazem no senado Quem engana o povo Simplesmente renuncia o carro Não é caçado Abri mão do seu mandato Não faz umas eleições Bota a cara como candidato Povo sem memória Caso me esquecido Não foi assim comigo Fiquei como um bandido Se quiser reclamar de mim Que reclame Mas fale nas novelas E nos filmes do Vaname Que teve no Brasil No programa do Gu Gu Recomou, viajou, agachou E mostrou Volta na América E avisa pra Madonna Que aqui não tem censura Meu país é um E não tem dono Não tem dono Nosso povo tá em coma Ergar sua cabeça Que é verdade É a dona É Mantenho minha cabeça Em pé Fale o que quiser Pode vir E junto com E sem dar mal E somos forte de julgar Por isso eu vou na fé Eu Mantenho minha cabeça Em pé Fale o que quiser Pode vir E junto com E sem dar mal E só Deus pode me julgar Por isso eu vou na fé Ludo da guerra A favor da justiça Igualdade por aqui É coisa fictícia E você ri da minha roupa E do meu cabelo Mas tenta me imitar Se olhando nos Reconceitos Sem conceito Que apodre Filho do descaso E mandar bater Pisando nos humildes E fazendo nosso ódio crescer CV MSC Cult Uniculpa PCC O mundo se organiza Cada uma a sua maneira Continua ironizando Vendo como brincadeira Besteira Coisa de moleque Revolvador Ninguém mais quer Esse moleco O que quer ser controlado Vigilhado Programado Calado E se for filho de bacana O caso é abafado A gente é que é caçado Tratados como réu As armas que eu uso É microfone Caneta e papel A socialite Assiste a tudo calada Salve, salve, salve Ó a pátria amada Mãe gentil Poderosos do Brasil Que distribui para as crianças Cocaína E fuzil Liga lá Me censura Porque não pode falar nada É como se fosse o rabo Suiza o canudo da bunda Mal lavada Sem investimento Esquecimento Explode o pensamento Mas o homem violento Se pega no canhão E age inconsequente Ou pega o microfone Com discurso contundente E que te assusta Uma atitude brusca Dignificado Me brigando Foi uma vida justa Foi transformado No bandido do milênio O sensacionalismo Por aqui Eu tava armado Mas não sou da subalaia Quem é mais bandido Verá a mão E quem será Que irá responder Governador, senador Prefeito, ministro Você Que é caçado E sempre pago pra dor Pergação começou Para não ser Desapagou Eu Roteio minha cabeça De pé Fale o que quiser Pode vir E junto com Ralei E sem dar Ralei E sem dar E só nos podem me julgar Por isso eu vou Na fé Eu Andei o meu A cabeça Em pé Vem Vale o que quiser Pode vir E já é E julgo Ralei E sem dar E só nos podem me julgar Por isso eu vou Como pode ser tragédia A morte de um artista E de milhões Apenas uma estatística Fato realista De dentro do Brasil Você que chorava na roça E ninguém te envio Tem fantasia Realidade dói Segregação Menospreza É o que destrói A maioria esquecida No barraco Que ainda é o gemado Estorquido E assassinado E não é moda Quem pensa incomoda Não morre pela droga Não vira massa de manobra Não me idolatra Mauricinho na TV Não deixa se envolver Pra depois não se fuder Pra quê? Por quê? Só tem paquita loura Aqui não tem preta Como apresentadora Novela de escravo Gosta Chega Pelas costas Faz confusão na cabeça De um moleque Que não gosta de escola E admira Clique, clique Mão na cabeça Quando for roubar dinheiro Pulego Esse não esqueça Que na sua conta Tem a honra de um homem Envergonhado Eu tenho que ver sua família Passando por Ordem, progresso e perdão Na terra onde quem roda muito Não tem punição Mantenho minha cabeça Em pé E faz o que quiser Pode vir E junto com E sem namor E só Deus pode me julgar Por isso eu vou nascer Mantenho minha cabeça Em pé Fale o que quiser Pode vir E junto com E sem namor E só Deus pode me julgar Por isso eu vou nascer Mantenho minha cabeça Em pé Fale o que quiser Pode vir E já é E junto com E sem namor E só Deus pode me julgar Por isso eu vou nascer Eu mantenho minha cabeça Em pé Fale o que quiser Pode vir E já é E junto com E sem namor E só Deus pode me julgar Por isso eu vou nascer Valeu pessoal Valeu pessoal Vai falar a verdade Vocês dois iam se ferrar Quase que eu dei um moche aqui Valeu pessoal Obrigado é mais uma vez Valeu E amanheceu E amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você Cadê você Que solidão